Como é que é malta do Açamos já para mais um vídeo e eu estou assim a começar um vídeo meio à pressa, porquê? Eu acabei de falar com um rapaz que me disse, pá o Iur, tenho aqui um carrinho bacana para tu reconstruíste no teu canal, não queres viver isto e tal. Pá, eu vi umas fotos, vi o sítio onde ele estava, vi o estado de abandono que ele está e fiquei logo maluco, logo entusiasmado. O que é que eu fiz? Liguei ao meu amigo Gil, liguei ao meu amigo Rosa e se pá pessoal, temos que arrancar, temos que ir ver esta pecinha e pode ser que a gente faça um conteúdo novo, um conteúdo, mais um conteúdo, a recuperar mais uma lenda abandonada. Portanto, eu estou agora a ir buscar o Gil e o Rosa, estou aqui no meu Toledo e depois vamos arrancar para Serpa para ir ver esta lenda que está lá abandonada no monte, compadre, temos uma lenda abandonada no monte. Vai, fique por aí, vou buscar os homens e vamos arrancar para Serpa em busca de mais uma lenda daquelas abandonadas para a gente ter mais um conteúdo jeitoso. Vai, bora a Serpa! Não, não, primeiro buscar eles, primeiro buscar eles. Ora, e já estamos aqui com o Gil e aqui atrás com o mecânico, agora calha bem, agora calha bem, vou ver carro e leva o mecânico, se isso der merda, já está aqui o mecânico. Bem, estamos a caminho, como eu disse no vídeo anterior, de Serpa. Pá, eu não vou até dar aqui um spoilerzinho do carro que é, mas pronto, se eu levo aqui um mecânico de um certo modelo, se calhar o modelo é parecido. Mas pronto, só um spoilerzinho. Ah, mas ele é multimarcas. É, sim, já é multimarcas. Antigamente é que era conhecido como o Rosa do Jacarejo. Mas pronto, fiquem por aí. Olha, virou, carinho agora. Vamos a pilhas. Se a gente não for, se a gente não chegar e ir ver o carro, foi por ficarmos sem bateria. Não vamos a tempo. Vai todo lado. Vai todo lado. Com a confiança. Com a confiança. Ouve, nem nos chafamos com o mecânico, ele diz que não faz nada. É, já. Mas acho que não trouxe aí uma powerbank, não foi? Isso trouxeu. Olha aqui isso. Eu já com medo. Hã? Olha aqui, uma powerbankzinha. Não, carregas ali uma beca. Vamos ali 2 ou 3%, pode ser que a gente chegue. Vá, fiquem por aí, estamos a caminho de Serpa, vamos ao Monte, ver o que é que está lá no Monte. Ao Monte. Ao Monte. Vem, gás. O que é que is de dizer? Ia dizer, deve ter bobo. Ah, isso é de certeza. Isso é de certeza. Vai, vamos lá ver aquilo. Se está bom. Bem, já chegamos aqui ao Alentejo. Já estou aqui com o amigo Toy. Este amigo Toy foi o que me mandou mensagem. Pá, antes de mais, ao Brigadão. Claro. Vais aparecer agora na televisão, não sei se sabes. Não, não faz mal. Vais ser o gajo mais conhecido aqui de Serpa. Vês te deixam chatear a cabeça. De Serpa. Olha, ao Brigadão mais uma vez, ele mandou mensagem que tinha uma pecinha boa para a gente reconstruir no canal e temos mais um conteúdozinho. Trouxe aqui os... Mas acho que o culpado é a mulher, não é? É, é. A mulher é que disse, ao vendes ou vendes, já há duas hipóteses. Ao vendes ou ganhas o divórcio. Já vim aqui com os meus ajudantes, a gente já teve ali a dar um olhinho no carro e agora vou vos mostrar a pecinha com o amigo Toy. É uma pecinha que a gente gosta, pá, rosa. Bom carro. Bom carro, pá. Bom carro. Olha aqui a pecinha que a gente... Vamos levar? Vamos levar aqui um jacarézinho. Amigo Toy, este está aqui parado há quanto tempo? Faz tempo. Faz tempo, né? Oito anos? Oito, oito, nove anos. Oito, nove anos. Olha, 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 olha. Agiló, não vejo, não vejo, não vejo já já inventado. Olha esta pecinha. Vou até me cortas o coração ter um carrinho assim, pá, deste parado. E o amigo Rosa também. Hã, Rosa? Vai ficar, não. Criminosos. Assassinos. Assassinos, pá. Uma camada de assassinos. Temos uns G40zinha à moda antiga com um filtro cónico. Hã, à moda antiga. Oito aninhos que este bicho não vê gasolina nova. Este vou fazer corretamente, não é, Rosa? Não vamos pôr a trabalhar. Nem tens hipóxias. Não, este... Só lá, só lá. Só lá. Este não vamos pôr a... Normalmente a gente põe sempre a trabalhar, mas este não. Ai, já está veste aqui o gajo. É, é, é. Ainda pagaste o homem. Ainda não pagaste o homem. Vamos levar aqui mais uns G40zinho. Desenterrado. Sem dinheiro não há palhaço. Hã? Sem dinheiro não há palhaço. Sem dinheiro não há palhaço. Desenterrado desta vez em Serpa. Olha, tens que abrir daquele lado. Olha, já tenho que ter desconto. Isto não funciona. Nice. É sim, mas está fácil. Quem vai dar uma volta de Porto de Sauron? É, está combinado. Está combinado. Mas olha, se quiseres andar no G40zinho, previamente eu tenho lá um vermelho em pecado. Não deixa. Não deixa. Abra lá aí esta portinha para mostrar à malta. Olha os mochelos. Os selos ainda antigos. Não dá essa merda aberta. Hã? Não dá essa merda aberta. Deixa eu ver. Olha, já acabou isto aqui a mala. Deixa eu lá ver. Aqui por dentro. Não me digas que esta chave já não abre o carro. Ah, bem a chave do carro. Só que a porta não querem abrir. Vê lá o tempo que isto já está aqui parado. Estranca aí esta. Pronto. Olha isto aqui. Olha isto aqui. O que tu fazes para te detar no carro ainda. Já viste? Está mesmo desentarradinho. O que tu fazes para te detar no carro ainda. E agora podes deixar os guardes. Se quiser os guardes vão deixar. Não consigo levantar. Deve estar bem. Vê lá se querias que isto abrisse passado. Olha lá no outro lado. Dois mil anos depois. Aí está o que é. Um gajo preto de G40. Eu vou bater outra conversa. Olha para isto. Está pronto o varaço. E agora temos aqui uma nuancezinha. Porque eu não vou levar um G40. Vou levar dois. É isso? What the fuck? Compras um e oferece todos. É tipo espanhol. Compras um local todo. O amigo Victoria tinha dois jacarés. E eu vou levar desta vez. É pá. É uma cena inédita. Nunca vim comprar dois carros ao mesmo tempo. Compras um e oferece todos. Aqui atrás temos mais um G40. Temos mais um G40. Com mais um motor. Mais um compressório. Este aqui só vai dar. O Mictoy disse que este só dá para peças. Pronto. Que este já tem documentos cancelados. Já está abatido. Já não há nada a fazer. É pena. Porque senão a gente reconstruir mais umas. Dos dois. Com pecinhas dos dois. Vamos fazer um meme ao patrão. Vais ver. A gente quer ver isso. Vem. Vamos fazer um meme ao patrão. Eu vou levar os dois carros. Para estes dois carros. Hoje não vão. Que não vi com o meu amigo Rui. Que a gente veio de repente só ver os carros. Não deu tempo para combinar nada com o Rui. Mas vão os dois. Mictoy. Está fechado. Está fechado? Está fechado. Assim. Está fechado. Está filmado. Deixa-me chatear a cabeça. O amigo Rui está a dizer isto porquê? Porque a malta que viu o Rui a comentar que tinha um carro deste abandonado. Mandou-lhe logo mensagem para tentarem comprar por cima de mim. Mas tem que ter calma. Eu estou sempre aqui atento. 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 Vai dar muito tempo. Então pronto. Este vídeo fica por aqui. Está feita. Está feita. E não apaguei. Já tenho as chaves. Olha. Quantas tens? Só tem uma? Tem duas. Ah não. Estava a ver se eu guardava uma boisa e pescara ele depois de estar pronto. Tem duas. Essas três ligas de sangue. Essas são da boisa. Pronto. Então estão as chaves todas. E não vou arranjar e depois vais lá buscar. Vou arranjar. Está combinado. Está combinado. Bem, este tipo... A culpa é da mulher. Eu disse logo. Eu vendo porque a minha mulher quer que eu venda. Porque por mim não vendia. A sério. Gil. Elas é que mandam a verdade. A gente é que diz que não. Espera. E agora eu quero ver eu chegar com mais de um G40 a casa. E dizer assim. Não, eu cumprei um cumpri de dois. Não. Vou ficar com três. Não. Mas a última palavra é sempre nossa. Pois é. Ela diz. Vai passar a férias. A gente diz. Vamos já. Já vou. Já vou. Já vou. Bem, este episódio fica por aqui. Vou-vos deixar agora a seguir com uns takezinhos só do estado dos dois carros. O próximo episódio será se calhar com o amigo Rui de reboque a vir pescar os dois. Feito? Está feito. Gil. Bora. Este não digas que é para ti como foi o Peugeot. Olha. Este. Ah. Se quiseres. Se quiseres. Com muita força. Então vai. Atentos ao próximo episódio e vamos começar. Vamos não. Vai começar a reconstruir. A parte da limpeza ainda é a tua parte. Ainda é a minha? Então pronto. Então pronto. E se deixar um rosa e vai começar outro rosa. É, exatamente. Atentos aos próximos episódios e vamos começar a recuperação de mais um Jacaré X2. E se deixar um rosa e vai começar a recuperação de mais um Jacaré X2. E se deixar um rosa e vai começar a recuperação de mais um Jacaré X2. E se deixar um rosa e vai começar a recuperação de mais um Jacaré X2. E se deixar um rosa e vai começar a recuperação de mais um Jacaré X2. Obrigado.